Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos À doação total ish E SEES Depois de novo DE NAUBIT